Salve, salve, galera! Beleza? Se você está chegando agora no canal, inscreva-se para receber as notificações do YouTube toda vez que sair vídeos novos e nos ajudar a crescer este canal. Vamos ao resumo do capítulo desta sexta-feira em Travessia, a sua novela das nove. Cidália não concorda e critica a guerra. Dante se nega a ler o livro que Ari vai escrever sobre a construtora Guerra. Núbia induz Tonio a dizer à mãe que quer morar com Ari. Laís e Monteiro ficam preocupados com Theo. Isa conta para os pais que Theo se acha feio. Guerra encomenda uma cesta de café da manhã para ser entregue na casa de Brisa. Cidália avisa a guerra que a amiga de Débora pode desembarcar no Brasil procurando por ela. Creuza escuta Moretti falar em pistoleiro para Stênio e fala para Elô. Otto resolve sair para deixar Brisa sozinha com Tonio. Brisa recebe a cesta de café da manhã, acreditando que foi Otto quem mandou. Moretti agride Otto. Tonio chega na casa de Brisa com Dina. Se você curtiu o vídeo deixe seu like. Deus abençoe a todos. Tchau.